Boa tarde gente, aqui ó, filmando esse garrotinho aqui, 4 garrotes pra vender, tem esse roxo, tem esse surubim, tem esse aqui ó, esse castanho e tem esse preto, uma garrotadazinha aí pra vender, aqui é na cidade de Saloá, garrotada do pasto, garrotada mansa, só filé ó. Filé mesmo, é um gado filé ó, gado manso, pra você ver que é gado no pasto, do pasto, da ração, o que você quiser aí eles comem, esses 4 maiorzinhos, aquele pintado ali, o outro lá da frente não é pra vender não, pronto, os 4 aí ó, 4 garrotas testadas, bom primeiro os garrotes, não é porque é meu não, mas garrotada boa, com preço, garrotada boa mesmo, faz vim olhar ó, isso aqui é um bezerro, nem sinal de muda tem, esse e esse aqui ó, esse preto e o outro já iguaiaram a primeira, agora esses outros nem sinal de muda tem, principalmente esse aqui ó, é 4 bezerro, que nem diz a história, mas olha esse aqui ó, é um boi, um boi, esse e esse outro, garrotado novo, é pra vender viu, aqui na cidade de Saloá, ó, quem tiver interessado pode ligar, contato 981 2541 94, esse é meu telefone, muito obrigado, aqui gente, esse gadinho aqui é pra vender viu, isso aqui é na cidade de Saloá, é um gadinho aqui do pasto, esse quatro maior, tem esses dois aqui, tem esses dois aqui ó, duas coisas extras, tem esse outro aqui ó, outra coisa extra, coisa boa mesmo, pode olhar aí o gado ó, esse roxinho aqui ó, esse roxo, esse vermelho, esse surubim aqui, é um gado aqui da região mesmo ó, gadinho bom, bom primeiro aqui ó, vou mostrar ali o outro, o outro é aquele ali na frente, o outro é esse aqui ó, esse garroto aqui ó, garroto bom primeiro, esse é um garroto bom ó, olha lá ó, garroto manso, do pasto, aqui não tem erro não, quatro figas de garrotinho aqui pra vender viu, tem esse outro pintado aqui, mas esse pintado não é pra vender não, tá dá um bezerrinho, agora pra vender é esse aqui, esse preto aqui, esse castanho, o surubim ali, e o roxinho, é um bezerro, esse roxinho aqui, esse surubim é dois bezerros, nem muda tem, duas figas de bezerro, tem esse aqui, mas esse aqui não é pra vender agora não, é só os quatro mesmo, e aí e aí e aí e aí e aí